eu e a maria vamos morar sozinha e a gente vai comprar o nosso jantar gente porque alguém não sabe cozinhar sabe então a gente vai ter que comprar o jantar pronto porque ela não quer cozinhar a maristela virou nossa filha não tem a salada deve ter fechado ela veio do outro lado da cidade só comer a bendita da salada e não tem mais será que vai ter o sushi eu ea maricela a gente que é pouco bom pouco pouco não vai ter também né fechado nossa sacanagem é gente deu ruim aqui em gente ó quarta-feira 5 dólares mas ó hoje é 11 esse aqui parece tá gostoso vamos ver a gente sabe que fecha umas 56 ó tá fechado uns girl tá sim a gente aqui tem que pensar hoje gente então você coloca algumas coisinhas ó tomate alface queijo e aí é isso prontinho galera chegamos em casa a gente abre o nosso sandubão gente é bem grande acho que eu pediu inteiro que eu vou comer inteiro foi nove dólares é bem barato tipo o que vem é barato que que eu vou comer aqui ó ó assim a nossa dona de casa tá ali pegando comida nossa nova dona de casa gente a gente tá morando sozinha por alguns dias porque os pais da maria estão viajando e aí não tem ninguém aqui então a gente decidiu morar juntas amanhã você tem aula eu não não vai passar por mim ó eu não vou pra cadeirinha com ela e aí a dieta tá em dia né menina ok ó é um sangue bom mesmo E eu falei isso agora O cara botou meio quilo de bacon No sanduíche da Maria E ela nem pediu pra isso tudo Aí pegou lá Pesou assim e botou Doideira Eu achei que Foi muito bacon, ela também Na hora a gente até assistiu Mas parece que é gostoso Só não sei o que eu achei desse pão Achei ele meio duro Mais ou menos Enfim gente, hoje A noite O que você quer fazer Miss Girl Agora assim, depois de comer E o que eu Vamos Jogar alguma coisa Pra bala Nem tem né Então é na terça-feira E ela reúne pra balada Acho que a gente pode assistir um filme Uma série Ou É a série que eu tô assistindo Você assiste comigo Ela sempre faz eu assistir série no meio Ou Eu Ou a gente assiste um filme Ou a gente joga um jogo Não dá pra assistir filme com a Sofia não Ela não sai do telefone Não A série a gente assistiu inteira Ela não mexe no telefone Não Não A gente assistiu diretão Mas Eu acho Eu só mexo quando eu não gosto do filme Que eu acho entediante Enfim gente A gente vai comer aqui Depois A gente Coisa né Tenta fazer alguma coisa Pra bala Maria tá assistindo A série dela Qual é o nome dessa série? Breaking Bad É que eu falei ontem Não sei E aí aqui tá eu e a Memel Oi Mel Ela oi Ela tá deitadinha aqui Daqui a pouco A gente deve fazer outra coisa Não sei Vou mostrando pra vocês Gente Mora sozinha meio sem graça Eu gostava mais quando sua mãe tava aqui Que absurdo Você tá me irritando? Eu vou te dar um soco Que que? Eu tenho que tomar banho Mas daqui a pouco eu vou galerinha Ou não Notícias Minha mãe lavou e Consertou minha Lilica Agora tá sem furo Consertou mais ou menos né É que ela tá sem furo Mas ela também não tem Enxerto dentro Tem ó Nem metade Mas ok Bota pra lá Aí ó gente Tá vendo? Bem pouquinho Mas tem Tá bem murcha Tá bem murchinha Mas é esse que Mas hein Você vai tomar banho que horas? Porque gente Vocês sabem né A Maria não gosta de tomar banho Ela nunca toma Gosto sim Para com isso Daqui a pouquinho eu vou Precisa levar o cabelo também Mas amanhã É amanhã Só tô com o cabelo Entendi Porque você tem academia né Hein Mostra ali que horas são agora Ó gente 9 e 6 Nem parece Pra mim tá parecendo Que são tipo 8 e meia Nossa sério Nossa sério Nossa tô morrendo de sono Já? Juro Uhum A mel aqui ó Gente Que horas são? Cadê o seu sonho? Mano Você tá com sono? Eu tô Meia noite Meia noite 31 E você tomou banho? Não Não Vou tomar agora galerinha Miss Girl a gente vai te fazer O tanto de barulho que a gente quiser Tem ninguém em casa Oh my god Eu acho que essa é uma das partes legais De morar sozinha Ai meu Gente Enquanto Maria toma o banho dela Vou tirar minha sonequinha Ai Ames Girl O que que eu ia falar com você? No carregador Que fofa Ah Eu ia falar do Do vídeo que a gente gravou lá pro TikTok Gente A gente assistiu a série da Maria Eu assisti Assistiu nada TikTok Mas você assistiu Aí A gente também gravou aquele vídeo Como é que é? Privilégio Como que é? Luxos Que eu me permito ter Mano Foi muito engraçado Véi Depois vai lá Nosso TikTok é Semifun5 Underline Canal E aí a Maria também Gravou um pro dela Que é? Mano Miss Girl Depois posta nos seus stories O que eu gravei Posso Véi Sério Foi muito bom Meu Deus do céu Bom dia Gente Meu A bunda na minha cara não Obrigado Gente A Mel A Maria Ela irrita a Mel o dia inteiro E aí ela desconta em mim Mano Não Sim Ela escutou o barulho Pega Pega o barulho Meu Tô chegando Ah foi o Lixo Não posso Enfim Eu tô com fome Eu também A gente tem que dar sempre com ela Tomar café da manhã Não é meu? Ela já tomou A Mel acordou a noite Pra fazer xixi A noite? Noite não Tipo De manhãzinha Nossa Era 8 horas Sofia A noite Difícil Gente A Maria reclamou Tanto dela ter acordado Pra mim era de madrugada Meu Deus Meu Deus Ai Mel Para Gente Não queria ter levantado Pra ser very honest A Maria tá brigando com a Mel Tadinha Eu sei o que ela quer É É porque ela tá chatinha né Aí a Maria tá tentando fazer o que ela quer Eu não sei Aí ela tá inquieta O que foi Memel O que foi Tietê? Fala pra mim o que foi O que foi Tietê? Ela deve ter tido pesadela essa noite Você tá com saudade do vovô e da vovó? Tá com saudade do vovô e da vovó? Papai e mamãe Vovô e vovó Você só é a irmãzinha dela Vovô e vovó E aí Mel Bora? Bora Comer Bora Ela já papou Vamos papar com a gente Memel Gente a Melo toma café da manhã em cima da mesa Uma fofa Arrumamos a cama Eu arrumei Mel segue aqui E aí Mel? Como vai? Eu e a Maria a gente quer gravar Get ready with me Mas ela não foi no mood Eu? Você Ah tá Mel Fala oi Gente ela também tem um chinho Muito fofinho Não tá hoje Não tá Não tá querendo papo hoje Né Mel Mel? Não tá Mas enfim gente A gente quer comer também Eu tô com o pijão da Maria É que eu esqueci de trazer pijama Entendeu? Então Fica difícil Ó Mel vai deitar aqui comigo Ó Deitou Olha aí que fofa Olha lá que gracinha A fofura Mas enfim Eu quero comer agora Então a gente vai comer E aí a gente vai fazer algumas coisinhas Provavelmente E depois Algumas Ó gente Ela tá pronta pra ir pra academia Que eu tenho academia Daqui meia hora Não 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 tipo Você tem que sair de casa daqui meia hora Ah sim 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 A gente vai ver aqui Tô vendo que ela vai tomar um todinho Antes de ir pra academia Eu não vejo Todinho Eu não vejo todinho Sei Alguma uvinha Ó tem morango Uva Blueberry Uvinha Queijinho com presunto Você não gosta de presunto? Não Não tem mais pão não? Não Não Eu tinha que comprar Pra um pão francês Mas aí é de meu pai Que meia tudo Eu e meu pai Nossa que uva boa Uhum Nossa docinha Eu digo boa Porque uva boa é Esse é seu Uhum É Da minha mãe Juro Uhum Sei Esse aqui é seu Não Esse é Esse eu gosto Esse é gostoso Quer mais alguma outra coisa Ou pode fechar? Não Pode fechar Sei galera Se tivesse um pãozinho Né Mel A Mel Comia com a gente Tem pão de forma né Ah É Olha aí o pão francês Do seu pai Quê? Uhum Duro Tinha quatro Eu e ele comemos Eu comeu dois Ele comeu dois É Da filha Enfim Maria vai fazer agora O negócio dela Você bota o que mesmo? Granola É Granola Não é Nem deve ter Comeu tudo Não Achou Ah como é que ele olha É o pai É seu aquele nome também Não Ele é da minha mãe Eu não como Juro Tudo é da sua mãe Ela que compra os meus Negócios Aquele negócio de óleo É dela Todinho É dela Esse negócio é dela Que ela sabe Que eu não gosto De blueberry Entendi O chocolate eu como Vou comer um pãozinho Então O de chocolate Então Pode Né Porque você comeu tudo Gente Tô fazendo aqui Um sanduichinho Porque senão vai perder Esses Presumos de queijo Aqui Aí Maria acabou de fazer O negócio dela Parece que tá gostoso Comi ontem Bom Não tem tanto gosto Ela Ela faz Cara de vômito Barulho de vômito E gostoso Não gente É que é feio Mas é gostoso Então Não julguem Pelas aparências É isso Ó Botar o presuntinho Aqui Aí A Maria não gosta Tá vendo Gente Ela me julga Mas Ela faz igual Pra pior A gente né O seu O meu Você não vai nem experimentar Eu pelo menos Experimentei o seu Tá vendo Gente Eu quero muito ver Como que a Maria Vai ser morando sozinha Sabe por quê Morando Não Mas sabe por quê Porque você Ficou até Meio dia Deitada Na cama Você fala Eu fiquei junto Agora Ou tipo Na vida Tudo Agora e na vida Acho que se você tiver um marido Aí é mais difícil De você Demorar tanto Na cama Porque ele vai te acordar Mas tipo Se você for morar Sozinha Mesmo Tipo Só você Eu acho que você Não Agora eu tomo rumo Aham No sexto mês Assim né Pra um ano Aí você toma rumo Pode guardar? Pode Ó gente Vou colocar aqui Na torradeira E essa torradeira Ela é muito fofa Ela é do Mickey Ai coisa assim Daqui a pouco Fica pronto Ai cara Tá muito gostosa Uma das melhores uvas Gente Que eu comi Em um bom tempo Nossa Vai faz a dança Da motinha Gatinha Meu Deus Gente Essas cadeiras Estão aqui Porque senão A mel Ela sobe E come as coisas Que tiver aqui em cima Entendeu? Ela tá fazendo um lugar Não é pra você subir Falei que não era Pra você subir Segura ela aí Ó gente Estou aqui Continuando comendo Minha uva Enquanto Que não fica pronto Ele apita? Não Falta um pouco ainda Meu pão ficou pronto Gente Olha que tem a carinha Do Mickey E ela já acabou dela Lógico Ela demora Meia hora Tô fazendo O que? Nossa É psicológico Toda vez que eu vou Pra academia No meu pedido Dá Dá cólica Então a gente Assim que era Outra dor de barriga Outra aqui Ó Te caga Né Sofia Sofia Eu sei Vou ficar aqui Vou ficar aqui com a Memel Enquanto A Maria Vai pra academia Porque a academia Que ela vai É meio longe Então Fazer o que, né? Gente Olha o 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 Tô Mano Olha Olha o olho Do cachorro Todo Desbugalhado Tadinho Ó Tá bom É saindo pra fora O olho Eu tinha uma chica Mas no chico Não botava faixa Na casa Da criança Gente, tá bem gostoso O meu pão, tá? Isso aqui Que nem de rato É pra bebe ave Não molhar também Que nem de rato Gente, agora o que eu tô fazendo? Anotando aqui os vídeos que eu tenho pra gravar Enquanto a Maria saiu, né E também eu vou ler um pouquinho Tô lendo esse livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre Para Jovens E eu vou gravar também aqui agora Vou aproveitar que ela não tá aqui, vou invadir tudo Vou fazer maquiagem Com as maquiagens dela E vou invadir o guarda-roupa dela Mas esses dois vídeos vocês vão ver lá no meu canal Que é o Sofia Pavel Então já se inscreve lá Depois desse vídeo aqui, quando acabar vocês vão lá no meu canal Pra vocês poderem ver esses vídeos Eu acho que vai ficar bem legal E ela E ela não vai desconfiar Porque assim Ela não tá aqui, né Então tá ótimo E eu tô aqui com a Mel, ela tá aqui Gente, me bateu um soninho A Maria chegou da academia E olha, milagre, hein Ela tá indo tomar banho E meus filhos, pelo jeito Tá saindo, né Olha isso, saiu um Que tava aqui Meu Deus Enfim Esse aqui tá bonitinho ainda Tô aqui com a Mel Mel, vem Mano, Mel foi a minha melhor amiga, Jack E vou esperar ela acabar de tomar banho Pra gente poder almoçar Nossa querida Tá num mau humor Quer dizer Num bem humor Mentira Gente, é porque Eu tô de pijama Eu não queria descer No Publix Pra comprar comida Aí ela vira pra mim E fala assim É só botar uma calça Mas eu não queria botar a calça Ela Eu não vou descer sozinha Não, eu falei Eu não quero descer sozinha Eu não quero descer sozinha Entendeu E não deu E é isso aí Pois é Pois é Pois é Mas Não admissiam Entendeu, gente Maria tá inventando moda, gente Muito mais fácil aí, viu De sair com o carro Ó Vem, vem Tá retinho, cara Tá difícil Ah, super difícil É só vir aqui, ó Tá difícil, ó Tá aí reto Baixa aqui, ó Na cima Ah, uau Sei Gente, ela quer andar de caminhonete Quer dirigir a caminhonete É a primeira vez? Não Na rua é Ah, legal Bom saber, gente É ótimo saber dessas coisas Chegamos Gente, vim motorizada de caminhonete Tô bem chique É, gente Ela não bateu Mas quase Não Tô quase Agora vamos encontrar o Marcão Talvez, né Eu nem sei se ele tá aqui Ele começou a trabalhar aqui, mas Eu vou achar ele Mano, é capaz da Maria Mas vamos pegar nossas coisas primeiro? Vou Porque Senão não sobra Eu vou pegar a salada Ah, a da Maria é a salada É aqui, ó Bota do lado, obrigada Daqui também tem, ó Ih, não Tem não Não tem salada Ah, tá Gente, é um espelho Eu achava que dava pra ver o que tinha do outro lado É em que salada Pouque Eu nem sei como pedir o Pouque Você que sabe Se a Pouque já pediu aqui Mas, ó, gente Saladinha tá bonita mesmo Ovo, tomate Brócolis Mais um estranho aqui Hã? Estaco da óvida Vamos lá ver como tá o Pouque Aqui, gente Que a gente veio ontem Não tinha nada Nessa caixinha Dá pra assim Ah, entendi White rice Salmão Qual salse você pede? Spice, né Mas você não gosta? Ah, não gosto Vou pedir o sushi E... Ai, que lindo Manga Hum, é Vai ser esse daqui O meu mesmo, viu Ó, gente Ele tá fazendo o meu ali Maria encontrou um amigo ali E aí ela vai fazer o dela depois Tô escondendo a tela Não vai entrar Chegamos, gente Agora a gente tá na minha casa Enfim Pra poder comer Eu vim comendo no carro No caso Porque eu tava com muita fome Tá vendo, gente? Eu não nem espero as amiguinhas Sim, gente Tava com muita fome A amiguinha demorou no banho, né? Ah Hum Contendo Isso é muito ardido? Não O que foi isso? Não senti Não senti, não Passa assim, ó Eu não Ah, o assado que tá falando Ou... Você pegou um edamame meu Eu tenho que pegar um salmão seu Oi Ah, obrigada Gente, ela devolveu o ué da mami Que eu dei pra ela Não, tá ardido Experimenta, vai Nossa, gente Ela é... Mano Não é tão ardido Não, é um pouquinho assim Na pontinha assim da língua Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado aí E pra quem não sabe Eu e a Maria A gente tá olhando apartamento A gente não desistiu A gente só deu uma pausa Mas a gente vai voltar E aí eu mostro lá no meu canal pra vocês Mas é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau